Vamos fazer alguns exemplos de problemas utilizando o nosso conhecimento recém-adquirido sobre triângulos isósceles e equiláteros. Então, aqui temos um triângulo que é composto por dois triângulos e precisamos de descobrir este ângulo laranja e este ângulo azul. E sabemos que o lado AB deste triângulo, ou segmento AB, é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento CD. Então, primeiro que tudo, vemos que este triângulo, o triângulo ABC, é isósceles. E por ser isósceles, os dois ângulos opostos aos lados iguais vão ser congruentes. Isto é um lado, isto aqui é outro lado, então os respectivos ângulos opostos vão ser congruentes. Sendo assim, sabemos que este ângulo também é de 31 graus. Bom, se sabemos dois dos três ângulos de um triângulo, conseguimos sempre descobrir o terceiro, porque os três juntos, a sua soma tem de ser 180 graus. Então, podemos dizer que 31 graus mais 31 graus, mais a amplitude do ângulo ABC, ABC, é igual a 180 graus. Isto aqui é 62, podemos subtrair 62 a ambos os lados, e ficamos com a amplitude do ângulo ABC, é igual, então, 180 menos 60 é 120. Subtraímos ainda duas unidades e ficamos com 118 graus. Este ângulo aqui tem uma amplitude de 118 graus. Bom, estes dois ângulos são suplementares, então, este ângulo mais 118 graus vai ser igual a 180. Já sabemos que é 62. 62 mais 118 é 180, então, este ângulo aqui tem 62 graus. Agora, este lado e este lado são congruentes. BC tem o mesmo comprimento que CD. São dois lados iguais num triângulo isósceles. Então, os respectivos ângulos opostos são congruentes, sendo assim, este ângulo também tem 62 graus. E, por fim, se queremos saber o ângulo azul, é só termos em conta que este ângulo, juntamente com estes dois ângulos de 62 graus, a sua soma é 180 graus. Temos 62 mais 62 mais o ângulo azul, que é a amplitude do ângulo BCD, vai ser igual a 180 graus. 62 mais 62 é 124 graus. Subtraímos 124 a ambos os lados e ficamos com a amplitude do ângulo BCD é igual... Vamos ver. Se subtrairmos 120, ficamos com 60. Subtraímos mais 4 unidades e ficamos com 56 graus. Então, isto é igual a 56 graus. E está feito. Agora, podemos fazer qualquer um destes. Vamos fazer já este aqui. Então, qual é a amplitude do ângulo AB? O segmento BE nem sequer aparece desenhado. Então, deixem-me desenhá-lo primeiro. Temos de descobrir a amplitude do ângulo ABE. E temos aqui uma série de segmentos congruentes. E, em particular, vemos que no triângulo ABD, todos os lados são iguais. Logo, é um triângulo equilátero, o que significa que todos os ângulos são iguais. E se todos os ângulos são iguais num triângulo, e isso quer dizer que todos têm de ter 60 graus. Bom, isso é uma parte do ângulo ABD. Mas nós temos de descobrir esta outra parte aqui. E para o fazermos, conseguimos ver que estamos, na verdade, a lidar com um triângulo isósceles, que está como que rodado para a esquerda. Se imaginarmos o segmento BE como a base do triângulo, este é um ângulo da sua base. E este é outro ângulo da base. E aqui em cima, o ângulo é de 90 graus. E, mais uma vez, sabemos que é um triângulo isósceles, porque este lado, o segmento BD, é igual ao segmento DE. E, mais uma vez, estes dois ângulos, mais este ângulo aqui, a sua soma é 180 graus. Então, vamos chamar X a este e X a este. E o que temos é que X mais X mais 90 graus é igual a 180. X mais X é igual a 2X mais 90 é igual a 180 graus. E agora podemos subtrair 90 a ambos os lados e ficamos com 2X é igual a 90. E agora, basta dividir ambos os lados por 2 e ficamos com X igual a 45 graus. 45 graus. E está feito porque o ângulo ABE é igual a 60 mais 45 graus. Então, vai ser igual a 60 mais 45 graus. Vai ser este ângulo todo aqui, que é o que nos interessa. E que é 60 mais 45 é igual a 105 graus. A amplitude do ângulo ABE é 105 graus. E agora temos aqui este problema, que é um pouco mais simples. Temos um triângulo isósceles. Este lado é igual a este lado. E este é um ângulo de 36 graus. E agora temos de descobrir a amplitude de B. E o truque aqui é... Mas esperem, como é que descobrimos a amplitude de um ângulo do triângulo se eu só sei um dos ângulos? Não preciso saber mais um dos outros. Vamos fazer isto exatamente da mesma forma que acabámos de fazer na segunda parte deste último problema. Se é um triângulo isósceles e nós sabemos que é, então este ângulo vai ser igual àquele ângulo. E se chamarmos x a este e x a este, então temos x mais x mais 36 graus é igual a 180. Estes, quando os somamos, dá 2x. Mais 36 é igual a 180. Agora subtraímos 36 a ambos os lados e ficamos com 2x é igual... 180 menos 30 dá 150. Subtraio ainda 6 unidades e ficamos com 144. Agora dividimos ambos os lados por 2 e ficamos com x é igual a 72 graus. Então isto é igual a 72 graus. E acabamos!